Não, não. Acho que eu vou fazer compra assim. Não, não, não. Renese, você já respondeu a Kátia Daudi de São Paulo, você falou que as pessoas estão te reconhecendo na rua, e o Onozímia Moreira de São Miguel pergunta se o sucesso sobe a cabeça. Eu acho que essa coisa do sucesso sobe a cabeça é... Olha, eu, para mim, é muito engraçado isso, porque eu, às vezes, eu esqueço. Eu esqueço que é diferente para mim, mas é uma coisa muito mais especial para mim do que para você, quer dizer, é muito mais um evento eu ir comer um sanduíche no McDonald's sozinha, como eu fui no outro dia, sendo que tudo bem, e tinha 25 crianças. Tudo bem, você fica super feliz, mas quando você está sozinha, você não tem por onde escapar, parece que você foi ali para dar autógrafos, entendeu? Você está sozinha, você entrou no McDonald's, tinha 25 crianças, não tem como não dar, assim, não é não dar, eu daria mesmo se eu estivesse com alguém. O que ele falava para você? Eu acho que eu tenho uma simpatia ao assédio do público, e quando é pela peça, então, nem se fala. Ele fala, ah, Olímpia, gostou, não gostou? Eu gosto muito de conversar. Agora, essa coisa de subir a cabeça, eu acho que essa profissão é muito etérea. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito legal de interpretar, não sei onde ele ouviu isso, ele me falou. É assim, é água. Você pode nadar, aprender um crawl maravilhoso, um peito fantástico, começar a nadar de costas, começar a fazer que, Ana, você pode mergulhar, ficar 12 minutos debaixo d'água. Agora, você nunca vai pegar com a mão. E é isso que eu sinto. Isso... Pode se afogar também. Pode se afogar. Isso não é meu. É assim, eu faço isso, mas é muito mais dos outros. Entende? Eu sinto muito isso. Então, eu não acho que eu sou uma coisa especial, porque tem lá mil pessoas por noite gargalhando de mim. Eu acho, sim, que eu tenho uma sensibilidade para desenvolver esse trabalho, e de maneira nenhuma eu sei do que eu faço. Mas é uma profissão que o sucesso subir a cabeça... Para mim, é difícil, porque a profissão é muito virtual. A situação é tudo virtual. Então, eu não me... Eu não acho que eu sou uma coisa muito melhor do que ninguém. Meu Deus e Sancho, depois não.